Boa noite galera, tá chovendo muito aqui em Porto Alegre, tá frio, tá de noite, vou pra casa devagarinho pra vocês curtiram. Um abraço pro Altir, de Santiago, um salve pra ele. Primo Enzo, tamo junto, um abraço. Esse vídeo, vamos lá, vamos ligar a moto e vamos partir na chuva arada. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos rondar. Bota pra rodar. Vamos nessa, vamos devagarinho. Tá empossada, a água deve ter pontos de alagamento. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, boa noite. Tchau. 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 O bolachar! O bolachar! Ah, caralho! Esculidão, tio! Cadê a entrada? Veio os buracos aqui, hein? Só crapera, gurizada! Saindo da URG! Mano, eu não tô vendo nada! Tô louco, tio! Chegamos aqui na rua, vamos pra casa! Chegamos lá! Chegamos lá! Tá certo, tio! Chegamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? Agora começa o barro aqui tem que cuidar que tem curva fechada aqui O que é isso? 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 Eu vi caralho, meu Que caralho, muita terra, meu Eu vi caralho, tentoriro! Mãe! 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos então, abraço para o tiro, um salve, primo Enzo, tamo junto, abraço.